E a tropa do chocolate, só tem moleque mal E a tropa do chocolate, só tem moleque mal Ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal Eu tô passando mal, eu tô passando mal Ponde aqui na guacha de G13 para pau Ponde aqui na guacha de G13 para pau Aplica, aplica, aplica aí na moral Ponde aqui na guacha de G13 para pau Ponde aqui na guacha de G13 para pau E aí dois P do D&D, não é carnaval mas o bloco tá na crista porra E a tropa do chocolate, só tem moleque mal E a tropa do chocolate, só tem moleque mal Ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal Eu tô passando mal, eu tô passando mal Ponde aqui na guacha de G13 para pau Ponde aqui na guacha de G13 para pau Aplica, aplica, aplica aí na moral Ponde aqui na guacha de G13 para pau Ponde aqui na guacha de G13 para pau